Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, tudo ótimo? Hoje nós vamos preparar uma berinjela curtida. Então gente, você pode cortá-la em cubinhos assim, ou até menores, né? Ou você pode passear na sua centrífuga, me desculpa o barulho da panela de pressão, tá bom? Ou ralar. Quem não tem centrífuga como eu, pode ralar desse lado do ralo ou aqui. Então conforme você for ralando, tem uma curiosidade bem interessante, porque ela vai soltando a casca e ficando só o miolo. A semente vai ficar junto. Você pode também pegar os quadradinhos e colocar numa água fervente com sal. Você vai deixar por alguns minutinhos. detalhe, se você não for cubinhos, for assim raladinha ou passada na centrífuga, você não deve passar na água fervente, tá? Ela dessa forma não deve ir ao fogo. Aqui está a nossa berinjela já passada na água fervente, tá? Com um pouquinho de sal, só água e sal mesmo. Você vê que tá saindo uma fumacinha ali. Nós temos aqui um pouquinho de cheiro verde, cebola e aqui a nossa berinjela ralando. Eu já tenho, é que eu já tava, assim, tá no final, olha. Eu mostrei no Instagram e no Facebook, as pessoas ficaram curiosas, me perguntando do que se tratava. A minha mãe que preparou, nesse caso aqui são pimentões, que você pode cortar e colocá-los cru. o amarelo, o verde, o vermelho, pra ficar bem colorido com o nosso preparo, tá? Então, agora a gente vai acrescentar a cebola, né? Nós colocamos a cebola, toda a cebola. Eu vou colocar um pouquinho de cara pra vocês verem, ó. Um cheiro verde. Essa berinjela raladinha. Essa que você cozinhou, você coloca o sal. Mas quando for assim, raladinha, você não vai pôr o sal previamente, tá bom? Aqui, gente, já tá tudo bem misturadinho. Nessa mistura, você vai colocar apenas vinagre, tá? Se você quiser colocar um pouquinho de azeite, fica a seu critério, mas só o vinagre branco, ó, o vinagre branco da marca da sua preferência, tá? Você pode colocar aqui dentro, tampar e deixar na geladeira, tá, gente? Desculpa aí as unhas que eu não fiz. É, e deixar na geladinha. Gente, quando você abre, o cheiro que exala daqui é uma maravilha. Agora, vamos às dicas de como, é, algumas dicas de como usar, comer, não sei como dizer, degustar, né? Essa mistura. Uma das dicas que eu dou pra vocês é simplesmente pegar quadradinhos de pão de forma, pão comum. Quem é adepto ao fitness, né, come coisas integral, pode ser não integral, você pegar um pouquinho, tá? Do que a critério é o seu, do seu convidado. Eu vou pôr só num pequenininho, porque nós não vamos degustar agora. Então, você vai colocar em cima, você pode colocar um pouquinho de molho shoyu, da marca da sua preferência. No caso, aqui é uma gota, né, gente? Você pode colocar maionese, tá? Você pode ir lá, ó. Nossa, o sachê de maionese não tá bem grande, porque o povo gosta, hein? É, só maionese light. Gente, né, você põe aí de sujeitinho. Eu, como eu tô com uma mão só segurando o celular, foi um desastre, né, gente? Mas você pode colocar aí, é, na sua bolacha integral, ou simplesmente a de sal, num pão comum, num pão de forma. Fica a seu critério. Vai ficar bonito, gostoso. Gente, a minha mãe vendia isso nas escolas, sabe, no intervalo dos professores? Então, sempre tinha o lanchinho da dona Helena. E aí, você pode pôr azeitona. Aqui, em casa, o pessoal não gosta muito de azeitona. Mas você pode pôr azeitona. Ah, eu só acabei colocando em tudo, né? Pra ficar bonitinho. Aí, pode virar a capa do vídeo, né, mesmo? Então, a dica de hoje é essa, simples, objetiva. Então, essa foi a dica de hoje do canal Luvariedades. Receitinha básica, gostosa. E eu quero que vocês, caso façam, deixem nos comentários como foi, se gostaram. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau.